Música Comentamos com vocês que durante o mês de outubro a gente ia conversar com o Fernando Mantel que foi realizar um sonho que era conhecer a Europa. Além da Alemanha, ele conheceu outros dois países. Fernando, conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi sua primeira viagem pra Europa, né? Bom, Nene, é um prazer falar primeiro com você e com todo o público do programa. Eu que sempre estou por trás, nos bastidores, né? Aqui junto com você, fazendo toda a produção também. E pra mim foi um prazer estar na Europa. Com certeza uma experiência muito incrível. Estive na Alemanha, na Bélgica, também na Holanda. E uma viagem que surgiu assim do nada, gente. E com certeza depois isso dá muito valor pra amizade e pras coisas na vida como ela surge, né? Então uma viagem, eu tinha um sonho, acho que todos têm um sonho também de conhecer outros países, outras culturas, né? E uma viagem que encontrando um amigo no posto de combustível, do nada, ele conversando com outro amigo nosso em comum, falando de ir em julho, em junho, numa data das férias, querendo ir sozinho pra Europa. E surgiu a oportunidade. Estou que pronto e ficou. Surgiu a oportunidade. Ele perguntou, pô, mas não queres ir também e tal? Eu disse, não, eu estava querendo ir na Oktoberfest da Alemanha em setembro. Daí ele, assim, vou tentar falar com o meu chefe pra ver se eu troco minhas férias pra setembro. Foi lá, na outra semana ele me ligou, ó, consegui trocar pra setembro. E começamos a planejar a viagem, então que com certeza voltei muito satisfeito com tudo que vi por lá. Com certeza cresci muito profissionalmente e pessoalmente também, Nelly. E você, além desses outros países que você passou, você esteve acompanhando a rainha e as princesas aqui da nossa Oktoberfest lá na Alemanha. Essa também foi uma experiência única, né, Fernando? Com certeza, Nelly. Primeiro que nossa Oktoberfest aqui já é grande, mas as pessoas não têm noção de quão grande também é a Oktoberfest lá da Alemanha, de Munique. Estive acompanhando a comitiva aqui do Nomenal, junto com a rainha e as princesas, a Bruna, a Bianca e a Vanessa, e também o Luiz, que é diretor aqui do Parque Vila Germânica. E estivemos lá presentes nessa festa. O desfile de abertura já é lindo, maravilhoso, emociona. São várias cervejarias, então, pro pessoal entender, são 14 tendas grandes na Oktoberfest, mais 20 e poucas menores. Então, antes disso, tem um desfile de abertura pelas ruas da cidade e lá elas estavam presentes. Em muitas fotos, muitos até confundiam, né, achando que elas eram de lá e tal, daí a gente explicava que era que desvulmenava. Outro Oktoberfest, que a nossa é a maior da América, então, foi muito bacana, muito bacana a experiência, emocionante. A abertura, os pavilhões são muito grandes, uma experiência realmente incrível lá, a música, a hippie, outro diferencial de lá também. As bandas. As bandas também, com certeza, o jeito que a festa é em si, então, você não paga nada pra entrar na festa. Mesmo. Durante a Oktoberfest lá, que agora já se encerrou também, passaram mais de 6 milhões de pessoas. Num final de semana lá, de abertura que nós estávamos, deu público quase da Oktoberfest daqui, quase 600 mil pessoas. A festa é maravilhosa, né, e só estando lá realmente pra sentir essa emoção, se você não tem uma mesa reservada, antecipadamente, você chega lá e pede licença, junta com outras pessoas, conhece outras culturas. Interage com as outras pessoas. Isso, com certeza. Aqui as pessoas já são mais reservadas, né, quando é pra sentar na mesa com outras pessoas, a gente já fica meio que assim, né. Isso é uma coisa que na Alemanha é muito forte também, então você divide a mesa, você bebe nos canecos de um litro, então o shopping é em cima das mesas, em cima das cadeiras e você tem um horário. Às vezes, pessoas reservadas em outro horário, vem todo um pessoal lá, desmonta as mesas, troca uma toalha, arruma pra as outras pessoas chegarem, tudo limpinho novamente, então a festa é fantástica, né, é fantástico. Vale a pena, fiquei arrepiada aqui agora só de ouvir você contando. Quem sabe um dia eu também vou realizar esse meu sonho. Com certeza, vale a experiência. Uma curiosidade que eu tenho, Fernando, que é que as pessoas usam o traje pra ir pra Outtoberfest. Lá na Alemanha, é diferente? Não, Deli, é igual e até melhor, né, porque os trajes lá são maravilhosos. São lindos. São lindos, as mulheres os trajes são um pouco diferentes, a questão do decote e tal, mas os homens também, os trajes, aquelas Leida Rosas, que se chamam, né, Leida Rosa, são maravilhosas. Eu até tive a oportunidade de trazer uma porque é realmente muito lindo. Quando nós chegamos em Munique, na estação de metrô já, que é a principal lá, na hora já as pessoas, achei muito engraçado, os homens de cueca lá já trocando na hora, os quiosques vendendo os trajes, as Leida Rosas, então fui um dia trabalhando e não fui trajado e me senti perdido lá, porque todo mundo usando traje, cada calça dos homens uma mais linda que a outra e os vestidos também, então parece quase uma competição de trajes, né, de tão lindo que são. Agora conta pra mim como é que foi o teu primeiro país, você primeiro foi pra Bélgica? Fui primeiro pra Holanda, né, então chegamos lá na Holanda, já foi aquele primeiro choque, descemos no aeroporto, do aeroporto já descemos, já pegamos o trem, o metrô, então é outro mundo realmente, a cidade lá, chegamos já lá também com frio, com chuva, mas não foi impossível. E a Holanda, e fomos pra Amsterdã primeiramente, é um país sensacional. Tudo de bicicleta, então no outro dia já pegamos, já alugamos uma bicicleta, ciclovia dos dois lados, arquitetura fantástica. Na Holanda também, postamos por outras duas cidades que foram assim, achadas assim, parece pintadas realmente, porque com moinhos lindos, maravilhosos, pontes elevadíssimas, coisas assim, que te enchem os olhos, assim, realmente muito lindo. Depois também fomos pra Bélgica, em três cidades lá, em Bruxelas, Bruges e também na Antuérpia lá, é muito forte a questão das cervejarias, então muitas cervejarias, muitas pessoas de Blumenau, inclusive me passaram várias dicas de lá, então visitamos algumas cervejarias e arquitetura lá também, fantástica, fantástica. Então, é tudo maravilhoso ali, são países de primeiro mundo realmente, pude constatar isso e vale a pena, vale a pena viajar. E a Alemanha também fomos pra Munique, o sul realmente ao norte, fomos de Munique, também em Bernim, outras cidades anteriores, cidades que foram destruídas pela guerra, hoje ainda tem muitas marcas lá na guerra, a questão toda também do muro de Bernim. Quando a gente retorna de uma viagem, a gente normalmente tem uma curiosidade, algo que nos chamou mais atenção, qual curiosidade que você trouxe na sua bagagem? Olha ali, são tantas, poderia ficar aqui conversando há muito tempo com você, mas realmente algo que me despertou muita atenção foi essa questão dos bens materiais, sabe, lá as pessoas não são tão apegadas aos bens assim, o que eu via muito na Holanda, na Alemanha, as pessoas indo filas de bicicleta, indo trabalhar, as pessoas com bicicletas, pra nós aqui, antigas, né, indo trabalhar de terno, de manhã cedo já, usando essa bicicleta tanto no metrô também junto no trem, então as pessoas trabalham, vivem com aquilo que lhe faz bem. Agora então é voltar com tudo ao trabalho, guardar dinheiro pra próxima viagem, né, Fernando? Com certeza, Nelly, agora é, guardar dinheiro, programar a próxima viagem, já está aí nos planos, né, e gostaria também de agradecer a oportunidade, a Parque Vila Germânica, a Secretaria de Turismo, por estar lá junto com elas, com as realesas, com a comitiva lá de Bumenau, pra mim foi uma experiência incrível. Que bom, gente, fico feliz pelo Fernando, e assim a gente encerra o programa Eu e Você desta semana, e a gente fica com cenas da Oktoberfest, nossa, aqui de Bumenau. A gente brosa. A gente brosa. Legenda por Sônia Ruberti